Chama pra mim o Fantoni Peço, continua internado, um adolescente que reagiu a uma abordagem policial no bairro São Cristóvão, em Teoflotone. Ele foi atingido por disparo de arma de fogo no pé e caiu de um barranco ao reagir à ação dos militares. Quem vai contar esse caso pra gente é o Fantoni Peço. Sempre contém esse tipo de caso, Fantoni, eu gosto de falar com o repórter aqui, com base nas informações do boletim de ocorrência, né, do Redis. Você vai trazer a informação pra gente, meu amigo? Boa tarde pra você! Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Então, Nicomédi, conforme registrado no boletim de ocorrência, a polícia militar monitorava um ponto para o comércio de entorpecentes, suspeito de haver o comércio de entorpecentes no bairro São Cristóvão, na parte alta do bairro São Cristóvão, na tarde de ontem, quando foram identificados dois suspeitos. Os militares se aproximaram e dois suspeitos saíram correndo para o fundo de residências. Os policiais foram atrás e, em dado momento, um cidadão, depois identificado como sendo adolescente, portava um revólver calibre .32 que foi apreendido. Ele chegou, segundo informações, a apontar essa arma na direção dos militares e aí houve o revide. Os policiais, para se proteger, efetuaram disparos de arma de fogo. Um deles acertou o pé desse adolescente. O revólver era aquele que está ali na parte direita, próximo ao cone da polícia militar. Então, os militares fizeram o disparo. Um desses disparos, um tiro, uma bala, acertou o pé do adolescente. E mesmo ferido, Nicomedes, o que ele fez para tentar fugir? É isso aí, ó. Ele pulou da parte superior desse barranco para tentar escapar. Não dá nem para acreditar, Nicomedes. É de tirar o fôlego. Você acreditar que alguém possa ter pulado a essa altura a aproximadamente um prédio de quase quatro andares. E ainda assim, ele ficou vivo, com ferimento no pé, mas foi apreendido. Olha aí, para você ver, Nicomedes, a altura desse barranco. E, mesmo assim, ele ainda tentou empreender fogo, mas o local estava cercado. Ele foi apreendido, levado para um hospital aqui em Teoflotone, que é especializado em tratamento de traumas. Está internado sob escolta. O outro adolescente foi apreendido e, com os dois, o que foi aí arrecadado, Nicomedes, são porções de substância semelhante à maconha, também um celular e o revólver que o adolescente portava na hora dessa ocorrência. É, Nicomedes. Lembrando que, essa semana, a Polícia Militar foi fazer uma ação semelhante dessa num bairro aqui de Teoflotone, no Alto Freidimas. Os militares foram recebidos com hostilidades, com disparos de arma de fogo. Então, as pessoas têm que prestar atenção. E, principalmente, Nicomedes, aí vem aquela pergunta que, com certeza, você gostaria da resposta. O que um adolescente de 17 anos estava fazendo com o revólver na mão? É, talvez até, Fantone, a gente não conseguisse responder isso, mas a sua pergunta é boa. A gente pode até aperfeiçoar, você que gosta de dar uma aperfeiçoada aqui nos meus textos também, eu vou aperfeiçoar o seu aqui. Aí você disse, ô Nicomedes, o que esse adolescente estava fazendo com o revólver, adolescente de 17 anos? Eu vou dizer, ei, Fantone, o que esse adolescente de 17 anos estava fazendo com o revólver, ao invés de estar com a caneta, indo lá para a prova do Enem, Fantone? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Essa é a pergunta. É uma tragédia, né, Fantone? A gente fica lidando com isso aqui no dia a dia, né? Quantidade de adolescente envolvido com essa estranhada. Aí toma tiro no pé, Lamonier. Como diz o outro, ninguém quer tomar tiro em lugar nenhum. Graças a Deus que foi no pé, né? É? Você é no pescoço. É, Fantone. Obrigado, Fantone. Depois você vai... Fantone, Fantone. Paz para os adolescentes. Todo adolescente que esteja no Enem, Fantone. É isso que a gente quer, meu filho.